EXITO Yo Apex Como pergunta De onde e quem sei com que é a história O mais importante Tente entender que é a história E prende-lhe alguma coisa com ela Ele era um gajo simples Criaram dentro da igreja Arranja um trabalho, uma família que ela sempre planeja Cata brinca com escola Sempre foi estudioso Ele era calmo, humilho e camuto ambicioso Canta e termina a história Arranja um trabalho modesto Arranja um esposa Realiza um casamento Seu esposa é um casal unido De seus amores e seus unions Nasce um menino Alegria e a emoção que a criança traz Nasceio de que a família Felicidade reina Seus laço torna mais forte e confiança torna plena Mas seus felicidade atrair Atenção de Diabo Diabo começa a pensar numa maneira de separar-se Exinta inveja desse E decide destruir-se Ele encarga num corpo que beleza Te destaca E mantinam som No terceiro momento de ataque Ei boy Cuidado com quem cutanda Pa' mó Pa' mó Um fracasa E tenta implantar intriga Canto marido sei Ele vai falar com a esposa Porque o homem mostra Posse filhas dentro casa Esposa responde Ele nunca tem nada queixa Minha marido é aquele homem que sempre não deseja Ele não tem nada queixa Mas tem minha barba grande E não tem uma barba grande Mas eu gosto de ela assim E cata incomodando Diabo friend Há dias o meu filho comenta, eu estava com calucos Enflammecento, espero um dia que eu vou te ler Minha arte é normal, sinhos doze e um canção Fazer marido, barba, mostra-me o que importa com ele E força, meus amor, meu quer dizer com casa com ele Crevo ter razão Eu tenho ter razão Horas que vim de trabalho, estender o caminho apetito O que começa a roncar, fazer barba com o jeito Não tenho certeza, meu quer acordar, então cumpro-lhe o beijo Ei, boy, cuidar o cu, quem cut anda Pra mó, parece, até engana Diabo, polícia, tem meu cama E de costa, puta, dreda Ei, boy, cuidar o cu, quem cut anda Pra mó, parece, até engana Diabo, polícia, tem meu cama E de costa, puta, dreda Logo em seguida, é bafá-la com o gacho E fica-te a esperal, na porta se trabaixo Logo canta essa e chicanel A primeira Oi, vizinho, moco se dá corpo cheio em canseira Oi, eu moro e fui do dreda, não se vai descansa Mas antes, o banho em dois minutos, só pra mim conversa Me tem matado, mas senhor tem sido um gajo e treto Trabalhador, honesto, merece um respeito A mim cresceu a lei, tenho de coisas que eu me fraio Mãe, vô, mugeto, noto homem, nesta inginado Esse flamante é que eu me atoco e fico com o teu homem Com o teu nubo e rança, com o carro e com a casa Minha mulher, trabalha, que é novo, se confunde Mãe, flá, não canto, não viajo, tudo e não durmo Nada garantiu que ele é outro alguém Minha mulher é de igreja, me conta, vive bem Diabo, flá, ok, mamãe, que hoje é perto Na caminho, casa, tem dúvida na cabeça Mesmo assim, a chica é casa, nada é que a pergunta Tudo calado, caba, não se evadeta E finge-me essa rota, logo de seguida Se a esposa aproxima, com a bageta linha Babá tenta ter barba, logo ele levanta E peca no pescoço, em tom, em tom Então é verdade, tem um otone entre nós dois Então é verdade, tudo coisa que na rua está flam Louca também, mas na verdade o crema tão Desgussada, mule assim, bafatada Antes bu matam, gosto nem que sou o tom Bandido em grata, tudo que mudou